Isso mesmo tratou a apreensão e recuperação desta Fiorino, aconteceu ali em Esperança Nova. Uma ligação chegou até os policiais daquele destacamento, informando que um veículo com as características repassadas, uma Fiorino de cor branca, estava se deslocando pela rodovia sentido ao município de Esperança Nova. Os policiais então começaram a realizar patrulhamento pela rodovia, porém não conseguiram de imediato localizar este carro. A informação dava conta de que este veículo estava com alerta e rondas também foram realizadas no centro da cidade e conseguiram localizar este automóvel transitando pela região, quando realizaram a abordagem. Um homem de 35 anos que conduzia este carro também foi abordado. A polícia recebeu informações de que o veículo estaria se deslocando sentido Esperança Nova. A equipe do local começou a realizar buscas, logrando êxito em localizar e abordar o veículo. Se constatou mesmo de fato se tratava do veículo furtado. Após checagem da numeração do chassi no sistema da polícia, foi constatado um alerta. O carro havia sido furtado na cidade de São Paulo, no dia 3 de junho do ano passado. O motorista, um homem de 35 anos, alegou aos policiais que teria adquirido o automóvel de um terceiro, como forma de pagamento de uma dívida. Mesmo assim, ele foi preso e vai responder por receptação, sendo encaminhado junto com a Fiorino para a delegacia. O veículo foi furtado em São Paulo, São Paulo capital ali, dia 3 do 6. O motorista estava com o veículo ali rodando ainda? Sim. Qual foi a alegação que ele informou aí à polícia? Ele teria informado que se tratava de um recebimento por dívida. Ele teria recebido o veículo como forma de quitação da dívida. E o procedimento, uma situação como essa, qual foi? O veículo e o abordado foram encaminhados para a delegacia de polícia de Autônia. De caso aí, confeccionaram um boletim de ocorrência, a polícia civil, quem passa a investigar o caso a partir de então? Isso, a polícia militar faz o boletim unificado de ocorrência e agora a investigação fica por parte da polícia civil.